Fala, galera! Tô com uma cara de sono ainda, tirou um cochilo aqui, mas vai com a cara inchada mesmo. Eu acabei de ver aqui um tweet do Samuel Prancher, que inclusive gerou um debate nos meus grupos. Eu joguei esse tweet, esse vídeo nos grupos dos meus amigos e gerou debate ali, gerou uma divisão de opiniões. E qual é o tweet? Eu não conheço o Sam Prancher, vou até diminuir aqui para que você veja. Eu não conheço o Sam Prancher, não sei se ele é de direita, de esquerda, mas eu admiro muito o trabalho dele, cara. Eu acho que é um dos melhores perfis de Twitter hoje para se seguir. Tá aqui, ó, Sam Prancher. E o tweet é o seguinte. Procedimento equivocado em diversos níveis, principalmente por apontar a arma para alguém, porque a pessoa ousou questionar o motivo da abordagem. E do que ele tá falando? Ele tá falando desse tweet aqui, de um rapaz chamado Gabriel Eduardo, que fala o seguinte. O que acontece se você for negro e estiver treinando manobras no parque com sua bike? Não sabe? Veja o que aconteceu hoje na cidade oriental. E aí ele põe o seguinte vídeo, que nós vamos assistir juntos aqui. O vídeo tem dois minutinhos, tá? Então vai demorar um pouquinho para a gente assistir aqui. Dois minutinhos, mas assiste comigo. E é o seguinte. Antes de mais nada, clique no bendito like e no sininho, beleza? Eu preciso que você faça isso. Vamos lá? Vamos começar. O que eu tô mandando? Mandando? Não é assim não, o tweet. Oxe, como é que é? Mandando? Eu tô colocando a mão na cabeça. Você tá mandando em quem? Por quê? Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Por que você tá apontando a arma pra mim? Coloca a mão na cabeça. Se eu abordar. Ah, beleza, beleza. Se você não obedecer, você vai ser preso. Olha só como ele tá me tratando. Não, 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 não. Coloca a mão na cabeça. Mas como assim? Eu tô te dando uma hora legal. O que eu tô fazendo, cara? Eu tô te dando uma hora legal. Coloca a mão na cabeça. Não, beleza. Beleza, cara. Mas pra que me tratar desse jeito? De mano aqui, no mesmo tempo. Não, coloca a mão na cabeça. Não é assim não, cara. Você trata as pessoas. Coloca a mão na cabeça. Para de apontar um pra mim. Esse é o procedimento. Coloca a porra da mão na cabeça. Cidadão. Vou tirar a camisa aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês como tem nada. Não, não tem nada. Só tô dando meu rolê de bike. Coloca a mão na cabeça. Vira de costas. Vira de costas. Vou virar de costas pra vocês, sim. Vira de costas pra você aí, ó. Sim, você tem? Algemar. Algemar? Algemar. Resiste aí pra você levar o que eu tenho que te pedir. Ué, mas algemar por quê? Porque você não obedeceu a ordem legal que eu te dei. Ué, meu Deus do céu. Só por isso. Eu posso ligar pra alguém ali? Não, seu celular vai com você. Não tem problema nenhum, não. O que é isso, cara? Meu Deus do céu. Vou ver o que é pra frente. Não, fica. Não, fica na posição. Não, não vou chegar pra trás, cara. Fica na posição. Pelo amor de Deus, eu sou um trabalhador, filho. É, eu sou vagabundo. Eu tô aqui brincando. Mas por que você faz isso comigo, cara? Eu tô aqui brincando. Eu tô aqui brincando. Uai, como se eu fosse um vagabundo, filho. Eu sou vagabundo. Gente, eu não de vagabundo aqui. Olha como você tá apontando meu gerente. Esse é o meu procedimento. Não tem nada aqui, cara. Não tem nada aqui. Eu sou top de semana. Eu tenho um canal no YouTube, cara. E aí? Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Deixa nos comentários agora, antes que eu dê a minha opinião. Eu quero saber o que você achou vendo esse vídeo. Você achou certo ou você achou errado? Depois, se você quiser editar e falar o que você escreveu. Mas coloca aqui de primeira o que você acha. Eu vou te falar a minha opinião. Então, eu, respeitosamente, discordo do Sam Prancha. Eu não acho que a polícia agiu errado. E por que eu não acho que a polícia agiu errado? Existe um procedimento. Quando a polícia te aborda, o que você tem que fazer? Você tem que obedecer. E por quê? Porque a maioria de nós, né? Nós somos todos bandidos. A polícia tem superpoderes? Não. Porque o policial, ele tem que estar preparado para a exceção. E a exceção não é tão rara assim. Quantos vídeos você já não vê na internet? Eu não posso colocar aqui, senão o YouTube vai derrubar meu vídeo. Mas quantos vídeos a gente não vê na internet? De policiais, né? Com uma GoPro no peito, abordando alguém. Ou põe a mão na cabeça. O cara, claro, não, vou pôr sim. O cara dá uma disfarçada, de repente saca uma arma e mato o cara. Quantas... Inclusive aconteceu esse ano aqui no Brasil. Se não foi esse ano, foi no final do ano passado. Os policiais civis foram fazer uma emboscada num cara paisana. O cara simplesmente sacou a arma e matou um policial. Então, eu vou até mostrar de novo os trechos do vídeo aqui. Porque eu acho que quem errou foi o rapaz. Eu acho que quem errou foi o rapaz. Por quê? Porque ele não é um cidadão de bem, que só está andando com essa bicicleta? Não. Porque quando o policial mandou ele descer da bike, ele simplesmente não desceu. Por que eu vou descer da bike? Põe a mão na cabeça. Por que eu vou pôr a mão na cabeça? Meu irmão, obedece o policial. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Desce da bike. Oxe, descer por quê? Por quê? Porque eu estou mandando. Oxe, não é assim não, filho. O que é isso, cara? Você está no meio de uma abordagem policial. Você tem que obedecer o policial. E o policial aqui, ó. Ele fala várias vezes, ó. E o cara não põe a mão na cabeça. Entenda uma coisa. Toda vez que o policial está fazendo uma abordagem, ele está em risco. Porque o cara, por mais que ele não esteja armado aqui, ele poderia estar. Tem uma hora que ele tira a camiseta. Cara, você pode estar armado no teu pé. Você pode estar armado na sua cueca. Existe um procedimento. E esse procedimento não é assim da cabeça do policial. Esse procedimento é assim porque são anos e anos e anos de estudo. De diversos vídeos e abordagens e relatos desse tipo de situação. O que você tem que fazer? Você tem que obedecer. Eu, inclusive, vou citar dois enquadros que eu já tomei. Meio hostis, vamos dizer assim. E eu entendo o papel do policial. Uma vez, eu estava voltando para a casa da natação. Eu era moleque, magricelo, sem camiseta, com shortinho esquisito. E a caixinha do óculos da natação na mão. Um negocinho preto aqui, meio filmado aqui. E o que eu fazia? Moleque, eu vinha correndo na rua. O portão da minha casa era alto. Tinha, acho que mais de três metros ali. Aí eu pulava no portão e pulava o portão. Você sabe por quê? Por que você não abriu o portão? Porque era moleque. Moleque é tonto. Quero pular o portão. Eu sempre fazia isso. Um dia eu fui fazer isso. E estava passando uma viatura. O que o policial fez? Parou na hora. Sacou na hora. Vai, vai, vai. Desce, desce daí. O que você tem na mão? Não sei o quê. Aí ele viu. Pô, moleque de, sei lá. Eu devia ter uns 11, 12 anos. E a minha mãe estava em casa. Ela ouviu isso. Saiu na janela e viu. Aí ela ficou brava com os policiais. Deu sermão. Falou um monte para eles. E eu te falo, cara. Os policiais estavam no papel deles. Eles estavam fazendo o procedimento deles. Quer ver outro que eu tomei? Esses dias eu estava com o Nissan. Que eu vou sortear esse Nissan. o Nissan 350Z fica de olho aqui. Estava saindo de um prédio. Não do meu. Estava saindo de um prédio. Peguei a Radial Leste. No que eu peguei a Radial Leste, a polícia me parou. E como que a polícia me parou? Desce, desce do carro. Mão para cima. Abre a porta do carro por fora. Encosta a mão no carro. Vai andando até o porta-mala. Com a mão no carro. Aí o cara foi. Me revistou. Aí quando eu vi. Aí ele viu. Ah, pô. Você não é o Arthur Duvaldo. Mesmo assim, ele pediu meus documentos. Ô, beleza. Tá tudo certo. Vai embora. E é isso que tem que ser feito, cara. É isso que tem que ser feito. Por quê? Imagina o seguinte. Imagina que uma mulher chega para um policial e fala. Olha, acabaram de roubar uma bicicleta aqui. Uma bicicleta azul e um cara, sei lá. De camiseta preta. Aí o cara vê uma bicicleta azul e um cara de camiseta preta. Opa, o que que o policial tem que fazer? Tô dando um exemplo aqui. Por favor, por favor. Uma mulher reclamou ali que talvez tenham roubado uma bicicleta dela, né? Falou que estava com uma camiseta preta. O senhor também está. A sua bicicleta também azul. O senhor pode, por favor, parar um pouquinho? Não é assim, cara. Não é assim. A polícia tem que tirar. Vai, vai. Mão na cabeça. E você põe a mão na cabeça. E eu vou te falar uma coisa, cara. Quando você for abordado por um policial e você obedecer. Eu te garanto que 99,99% das vezes você não vai ser agredido. Ele não vai te bater. Ele não vai tomar nada que é seu. Ele não vai te agredir sexualmente. Ele não vai te xingar. Ele vai te abordar. Beleza, está tudo certo. E segue a vida, cara. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Existe um ponto questionável dessa abordagem? Existe. Qual é o ponto? Este ponto aqui, a meu ver, tá? Eu vou mostrar aqui. Eu acho que é nesse ponto aqui, exatamente. Aqui talvez tem um ponto questionável. É papel do policial mandar algemar alguém que está de costas com a mão para cima? Eu sinceramente, eu sinceramente, acho que não. Mas, mas eu não sei. Não sei como que é o procedimento policial. Alguém que é policial militar ou policial civil pode responder aqui no comentário. E cara, se for o caso, deixa. Inclusive, nesse caso aqui, o policial não xingou ele em nenhum momento. E ele termina a abordagem. Olha como ele termina a abordagem, cara. Ele não toma o celular do cara. Ele não abusa da autoridade e manda o cara pagar o vídeo. Tanto que o vídeo está aqui. Olha como ele termina a abordagem. Olha isso aqui. Não tem nada aqui. Eu só estou filmando. Eu tenho um canal no YouTube, cara. Só isso. Por que você não obedece a... Não, porque... Obedece a ordem, caralho. A gente dando uma ordem cita pra você. Ô, meu, obedece a ordem aí. O policial 1 ficou bravo ali e falou um palavrão, né? Ah, obedece a ordem aí, caralho. Mas olha como ele terminou. Ele terminou e falou, ok, manda que sou eu, você vai... Não. Ele terminou. Pô, cara, obedece aí, meu. A gente mandou você descer da bike e pôr a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça, cara. Põe a mão na cabeça, né? Então, assim, cara, eu sinceramente acho que a polícia não errou nesse caso. Agora, assim, quando a gente vai ver o perfil do cara... E eu deixei isso aqui pro final do vídeo. Pra que ninguém fale que... Ah, você foi ver isso pra formar a tua opinião. Não, eu vi só depois. E eu também vou mostrar pra você só depois. Quando eu fui ver o perfil no Twitter desse cara aqui, do Gabriel Eduardo. Quando você vê aqui... Vou até diminuir a... Ô, caralho, vou ficar curtindo aqui, ó. Quando você vai ver aqui, como é que tá o perfil dele aqui, ó. Então, cara, sinceramente, sinceramente, eu vejo muito mais aqui uma militância do que um questionamento sincero de como foi a abordagem policial. Eu, sinceramente, vejo dessa forma. Se um policial erra, como eu te falei, 99,99% dos casos, o policial vai te abordar direitinho, vai fazer o que tem que ser feito, não vai abusar de autoridade. Nos casos em que você deu azar de pegar a exceção, e aí você tem uma laranja podre que pode contaminar toda uma corporação, infelizmente, né? O que que você faz? Existem instituições pra isso. Você tem a corrigidoria da polícia, você tem as suas ferramentas, inclusive de defesa a abuso de autoridade de policial. Agora, não é certo que quando um policial vai te abordar, você fica... Não, não vou descer do carro. Não, não vou descer da bicicleta. Não, mão na cabeça, eu não ponho a mão na cabeça. Quem é você pra falar, pra eu pôr a mão na cabeça, né? E assim, quando o cara fala, ah, porque eu sou negro e tal... Cara, assim, eu não consegui identificar a cor da pele dos policiais, mas muito provavelmente se você for abordado pela polícia, você vai ser abordado por um policial negro. Porque a maior parte dos policiais são negros. Você quer ver outro caso, né? Ridículo. Quando teve aquele cara lá em Alphaville, quando a polícia chegou na casa dele, Ah, quem é você, seu policialzinho? Eu tô aqui em Alphaville, não sei o que lá. O cara era branco, cara. O cara era branco, né? Você vai falar o quê? Que a polícia tava abusando? Não, não tava, cara. Tava no papel dela. E quem tava abusando, inclusive da boa vontade policial, era o cidadão. Que pode ser um cidadão de bem, pode ser um cidadão honesto, ninguém tá falando isso. Mas no momento de uma abordagem policial, obedeça, cara. Só obedeça o policial que vai tá tudo certo. Isso, inclusive, é bom pra você. Porque quando você precisar que a polícia busque um ladrão, alguém que roubou alguma coisa de você, alguém que tá colocando em risco a vida de outras pessoas, você vai precisar que a polícia aja com rapidez. E que o policial não seja morto no meio da abordagem policial. É isso. Um abraço. Vamos questionar tudo.